Daí eu vim pra cá, fui fazer faculdade, me envolvi ali na católica com o movimento estudantil e trabalhava na federal, me envolvia com o sindicato. E aí foi... Aí a política é uma cachaça! Não, aí é isso, né? Tu começa a perceber que tem uma função pra cumprir, tem uma contribuição pra dar, entendeu? E aí, bom, vamos lá, né? Aí uma coisa vai levar a outra, tem toda a discussão do próprio PT. Nem existia nada de PT ainda, né? Não, não, nós era do Lula. Por quê? O Lula era o sindical? O Lula era o metalúrgico, era a nossa referência. E ele dizia, não, nada de partido. Não tinha PT aí. Nosso negócio é o movimento sindical, nós temos que lutar. Aí ele mesmo diz, um dia eu fui no Congresso e vi. Não adianta nós lutar por mais dez hoje, que eles vão nos tirar vinte amanhã. Então nós vamos fazer um... Nós temos que governar, né? Nós temos que assumir. E foi assim que o movimento... Aí teve que convencer o movimento sindical, né? Pois é, se a gente perguntava como é que tu recebeu isso, assim... Quando é que tu começou a perceber que ia ser um movimento partidário? Não, mas eu participava dos fóruns nacionais, da CUT, né? Com o Lula, muito antes do PT. Então tu participou desse processo de negociações, aos poucos até a formação do partido. Tu é fundador? Tu te filiou? Não, não sou fundador. Mas tu te filiou no primeiro dia. Não, teve uma dissidência antes da fundação do PT. Ah, isso eu não sei. E eu segui a dissidência. A dissidência era o Tarso, aqui no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, tá? Era o Genuíno, era o Marcos Rolinho, o Fortunati, o Mainardi, aqui de Bagé, Itaupimenta. Nós tínhamos um grupo que... Uma articulação nacional que vinha de um racha do PCdoB entre a guerrilha, né? Que teve esse racha, ou a guerrilha, né? Ou a institucionalidade, ou seja, a luta democrática, ou a guerrilha. Uns foram para a guerrilha, outros foram para a luta democrática. Que era o PCdoB, né? É o PCdoB. E aí nós éramos do PRC, Partido Revolucionário Comunista. Era um negócio que ninguém conhecia, mas eram vocês. Clandestino. Uma caixa de surpresa. Clandestino, clandestino. E bom, aí foi, foi, foi. Bom, daí com a fundação mesmo do PT, aí todas as correntes, né? Mais extremadas, digamos hoje, PSTU, PSOL, PCO, estavam tudo dentro daquela CUT grandona e tudo dentro do PT, né? Com correntes políticas. Por isso, ah, tem tanta corrente política dentro do PT. Claro, tinha o pessoal da igreja. Hoje o pessoal critica. Ah, os evangélicos fazem política e tal. Bom, nós nascemos fazendo política na igreja católica. Como é que é a teologia da libertação, né? Isso. E o próprio Lula só conseguiu se eleger presidente depois que ele também se acertou com a igreja católica? Não, não. Isso é... Bem mais depois. Não, isso é contado, né? Porque o Lula é a ala que vem da igreja pra dentro do PT. Que vem formar o PT pela ala sindical e da igreja. Tá. Comunidades eclesiais de base, etc, etc. Que é a ala, sempre foi a ala, né? Do centro do PT. Que equilibrou o PT. Não, que equilibrou o PT. Fiz a conversa entre um e outro. Então, assim, depois da fundação do PT, do sindicato aqui, da universidade, das pauleiras que nós pegávamos, quantas vezes nós lutamos pra manter a universidade pública? À beira de assinarem um decreto, nós greve no país inteiro, etc, etc. As pessoas não entendiam muito o que era, né? Acho que esses funcionários públicos aí que ganham bem fazendo greve, né? Eu não peguei isso. Tu não sabe o que é greve geral. É, eu não sei o que é isso, greve. Eu nunca vivi isso. Então, era assim, né? O envolvimento, né? Bom, aí a gente funda o PT, né? Ah, vamos disputar, vamos disputar os legislativos, vamos disputar tudo. E desde lá, como o presidente diz, ou nós fomos primeiro ou fomos segundo. Sendo que nós fomos cinco vezes primeiro. É verdade. Pô, é verdade. Entendeu? Na disputa presencial... Então, essa é a história do PT, assim, né? No Brasil, é o único que se identifica com o partido. O resto tu não consegue atirar nos partidos, né? Ninguém consegue atirar nos outros partidos. Mas no PT tu não consegue atirar. E atinge a todos. Pô, legal, hein? É muita história que tu tem, né, cara? Eu sou mais pessoa. É, que tu presenciou tudo isso. Muito legal de ouvir. Eu sou jovem há mais tempo, meu amigo. Legal de ouvir isso aí. Jovem há mais tempo. Quando é que tu vislumbrou, assim, que era possível chegar ao poder, governar o Brasil só quando o Lula foi eleito? Ou antes disso, chegou a acreditar que dava mesmo? Porque ali com o Paulo... Não, não, não. Nós começamos a nos lançar na institucionalidade, nas disputas políticas, sempre medindo. Está sim, está sim. Mas havia, no período histórico, uma ascensão dos movimentos sociais, essa coisa contra a ditadura, que era um negócio impossível de se imaginar um país do tamanho do Brasil, com a população do Brasil, né, na América, que viver o que vivia, assim, né? Então, fomos tomando consciência e, bom, se abriu as janelas, né, flexibilizamos, abrimos as nossas alianças. A primeira vez que o Lula foi eleito foi com o Industrial, né? Que tem... O Zé Lencaro. Que tinha a mesma trajetória do Lula. Um cara que veio... Debaixo, né? Amassando o barro, né? Quem foi o primeiro eleito pelo PT, tu lembra, ou referência, quem foi? O quê? Primeiro eleito pelo partido. Aqui? Aqui ou na história do Brasil. Tu lembra de algum nome marcante na primeira eleição, depois de fundado o partido? Bah, tinha a eleição do Olívio, né? Olívio. Que, para nós, era um negócio muito importante, né? Como governador? Como governador. Desculpa a ignorância, eu não sei. Como governador. Ele foi prefeito, né? Olívio. Olívio foi prefeito. Como região, então... Porque era um estado, até então, tipo, caudilho, assim... Não, o Rio Grande do Sul nunca foi um estado muito conservador na política. Pelo contrário. Tanto que os partidos que têm força aqui, MDB, PSDB, PDT, PT... Sim, é, antes do Olívio... Então, claro, nós estamos nessa última onda aqui, que meio que dividiu ao meio e conseguiu, digamos assim, viabilizar uma enorme diversidade que tem no centro político, né? Que foi eliminado. Ou tu tá lá, ou tu tá cá. E é tapa pra lá e tapa pra cá, então... E aí E aí E aí E aí Obrigado.